É o auditivo Auditivo Eu falei que é Três truques que o meu comercial Utiliza para engajar mais clientes Com 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 as estampas especiais O primeiro nós falamos que é Visão, visual Agora vem Auditivo Aí vem a comunicação É um conjunto de técnicas De estratégias que você precisa Se tornar o melhor Você não vai conseguir Criar um produto estrela, por exemplo Se você não se tornar o melhor O máximo de conhecimento E numa negociação, eu vou dar um exemplo De foil, para você negociar uma estampa com foil Eu vou ensinar os alunos no sábado Não é só fazer Você tem que aprender a vender Até precificar Então é aí que entra a comunicação Auditivo, a pessoa tem que escutar Algo que Ela Que quebre a objeção em cima Daquele produto E para isso você precisa de conhecimento Provar Existem técnicas Aí o pessoal fala assim Márcio, já me perguntaram Foi engraçado Que perguntaram isso para mim Foi em Santa Cruz Quando eu fiz lá Com apoio da Gênesis Eu fiz um workshop muito bacana Lá em Santa Cruz O ano passado E me perguntaram O workshop estava lotado Eles me perguntaram Se É O foil na hora de vender Como que a gente Se eu tinha um passo a passo Se os vendedores No começo você pode usar muito bem Um passo a passo Para saber se comunicar Da forma certa Ah, mas Opções de resposta do cliente Você já tem opção sua de resposta Com o tempo vai se tornando natural Então você vai melhorando A sua comunicação E o auditivo Ele é importante mesmo Isso que você está dizendo É uma espécie de diagrama, né? É isso mesmo É isso mesmo Então Dê importância A métodos Eu falo para as pessoas Que eu Ah, é só pegar uma estampa em relevo E sair vendendo Que eu vou vender Ela é bonita Mas você não vai dar continuidade Você não vai engajar As pessoas certas Para o seu negócio Tudo existe método Eu Entendi Que tudo precisa de método Como A minha filha A Mariana Faz um doce Que é uma delícia Um bolo Que é uma delícia Sei lá Pai, faz o O bolo X Não trouxe um pedaço Eu vou quebrar Eu vou quebrar a cabeça Vai sair um bolo Não vai? Não sei Eu não sei Você vai ter coragem De comer o meu bolo? Não vai Agora Com passo a passo Fica tudo mais fácil Então Dê importância A métodos Dê importância A métodos A métodos